Eu sou Augusto Ramos, presidente da UAB Subseccional Pesqueira. Queria agradecer ao Lyons, ao presidente Helena, ao ex-presidente Helena, ao presidente dele pelo convite. Pedir desculpas um pouquinho pelo atraso, compromissos profissionais fizeram chegar um pouquinho atrasados. Mas, em primeiro lugar, parabenizar o amigo Heleno pela gestão à frente desse clube, um clube tão importante aqui para a nossa cidade. É parabenizar o clube pela escolha de Nilo, como novo presidente. Nilo, acho que vocês enxergaram em Nilo o que ele mais transparece, que é esse espírito jovem de comprar qualquer briga e qualquer batalha. Eu acho que isso é um fator e uma característica importante de Nilo, que tem que ser exaltada, porque nunca vi ele se esquivar de qualquer compromisso. Então, eu parabenizo mais uma vez o clube, digo que a UAB está à disposição para trabalhar em parceria naqueles projetos que forem da nossa alçada, e desejar a Nilo um excelente gestão, dizer que estamos à disposição da UAB, e uma boa noite a todos. Bem, companheiros, eu quero agradecer a confiança em mim depositada para administrar durante esse ano que se inicia para mim como presidente hoje, e prometer a vocês que darei o meu máximo, como sempre faço, em tudo aquilo que eu abraço para fazer, para participar, para trabalhar, para me dedicar. E vocês tenham certeza em uma pessoa, assim, transparente, verdadeira e compromissada. E conto com todos vocês para essa nossa missão. Quero agradecer a presença de minha esposa, de Geusa, a força que move, meu filho Pedro Nilo, lamentar a ausência de João Vito, que, por questões de estudos em Recife, não pôde vir. Quero dizer do orgulho da presença de Tindinha, minha mãe, que está de presente. E agradecer às meninas da terceira idade que estão aqui. E, finalizando, a todos que estão aqui presentes, a nosso convite, por sabermos que hoje é um dia já útil, um dia de serviço, amanhã também já se começa na luta. Obrigado a todos. E contem conosco, com a diretoria, comigo, com o Laros, para o que o Pesqueira precisar. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos